A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça restabeleceu sentença que condenou o Cruzeiro a pagar 300 mil reais por indicação de atleta. No caso analisado, o diretor-geral de futebol da base do Cruzeiro Esporte Clube firmou um termo de compromisso com uma empresa que gerencia a carreira de atletas profissionais, mesmo ele não tendo poderes para representar o time em contratos. Por meio desse termo de compromisso, a empresa indicou ao Cruzeiro um jovem atacante e em contrapartida ficaria com 30% do valor a ser recebido pelo clube em caso de futura negociação do atleta. Mas segundo a empresa, o clube vendeu 50% dos direitos econômicos sobre o jogador pelo valor de 3 milhões e meio de reais para o clube de regatas Vasco da Gama. Por isso, em 2011, ajuizou uma ação de cobrança. O juízo de primeira instância condenou o Cruzeiro a pagar 300 mil reais à empresa. No entanto, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais reformou a sentença ao entender que o diretor-geral de futebol de base, à luz do estatuto social do clube, não poderia representá-lo na assinatura do termo de compromisso. No STJ, a terceira turma deu provimento ao recurso especial da empresa e aplicou ao caso a teoria da aparência, pois considerou que o diretor-geral atuou em nome e no interesse do clube, gerando proveito econômico. O relator-ministro Paulo de Tarso Sanseverino ressaltou que ficou evidenciado por parte do Cruzeiro uma atitude contraditória, manifestamente contrária à boa-fé, uma vez que busca impor a terceiro a observância de norma prevista em seu estatuto social, a qual ele próprio negou observância em negócio jurídico que lhe gerou proveito econômico. Com a decisão, o clube mineiro terá de pagar 300 mil reais à empresa.